Após uma cliente da Nubank cair em um golpe avaliado em mais de 250 mil reais, a Nubank começou a disparar e-mails de segurança para todos os seus clientes a respeito do golpe da falsa central de atendimento da Nubank, tá galera? A pessoa às vezes acaba caindo nesse golpe por pensar de fato que se trata de ser os atendentes da Nubank entrando em contato, solicitando algumas informações. E quando vão ver, quando vão entrar novamente no aplicativo, lá não aparece mais nada, né? Fica apenas a tela preta. Nesse momento que você passa as informações, o golpista entra no seu aplicativo, tem acesso a todos os seus dados, principalmente ao saldo da conta, do cartão de crédito e tudo mais que você tem disponível ali como investimentos, tá? Então fique muito atento que vou compartilhar todas as informações necessárias para você evitar cair no golpe da falsa central de atendimento da Nubank. Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá? E se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais. Então após esse vídeo, corra lá e aproveite! Então tá aí na tela pra você o e-mail que fala o seguinte Saiba como se prevenir do golpe da falsa central de atendimento. Olá Silveira CX, a gente trabalha muito todos os dias para garantir que a sua segurança esteja em primeiro lugar. Por isso, estamos aqui para te ajudar a se prevenir de mais um golpe. Hoje vamos falar a respeito do golpe da falsa central de atendimento. Dá uma olhada com atenção. E aqui está galera, eu falo o seguinte, o golpista entra em contato por telefone, e-mail ou aplicativo de mensagem, se passando por um atendente do banco. Às vezes, com o uso de técnicas de spoofing, é possível até que o número pareça mesmo com o oficial do banco, tá? Então galera, basicamente essa palavra spoofing significa fingir ou imitar. É algo que os golpistas estão fazendo para tentar imitar uma central de atendimento de um banco, tá? Galera, fica tão perfeito que se você não estiver atento, você acaba caindo nesse golpe pensando que se trata da central de atendimento da instituição, ok? Então fica muito ligado aí, tá? Toda vez que você receber alguma notificação por e-mail, via SMS ou ligação, nunca informe os seus dados pessoais, tá? Entre no aplicativo da instituição para ver de fato se está pedindo alguma atualização, ok? Essa é a forma mais segura para você não estar entregando seus dados para o bandido, ok? E a outra forma mais clássica de você estar se prevenindo dos golpes, entrando em contato com a instituição bancária para ver se realmente você precisa estar atualizando algum dado pessoal, ok? Em seguida, o golpista pedirá informações ou ações que nenhum banco nunca pede. Dados pessoais, senhas, códigos enviados por e-mail e até transações. E é bom, o resto nem precisamos falar, né? O golpe está feito. Mas a boa notícia é que com atitudes simples é possível se livrar desses golpistas e manter sua conta e seus dados seguros. Anota aí. Nunca informe senhas e dados pessoais ou códigos. Jamais realize transações para confirmar qualquer transação. Desconfie de pedidos ou instruções feitas com urgência. Nunca clique em links ou baixe apps fora das lojas oficiais. Encerre a ligação sempre que quer desconfiar de algo. Espere 10 minutos e então entre em contato com o seu banco pelo número oficial. Se você acha que foi vítima deste tipo de golpe, entre em contato com a gente imediatamente através do chat, no aplicativo ou pelo telefone, galera. 0800 608 6236, tá? Então, esse é o telefone aí da Central Nubank. No nosso central de denúncias, você pode reportar tentativas deste golpe. Nós ajudamos a identificar os golpistas e a garantir que menos pessoas se tornem vítimas. Tá aí, pessoal. Então, após esse golpe que essa cliente da Nubank caiu, perdendo mais de 250 mil reais, a Nubank decidiu alertar os seus clientes para ter mais seguranças aí na hora de passar algum dado pessoal, tá? Então, fique muito atento aí nesse e-mail, tá? Inclusive, você pode entrar na sua caixa de e-mail e conferir que provavelmente vai estar disponível esse e-mail da Nubank pra você, tá? Então, fique atento aí nos detalhes. É com simples ações que vai evitar você estar caindo em golpes, tá? Nunca informe dados pessoais e qualquer dúvida você pode entrar na central de atendimento do seu banco e estar informando se de fato é a empresa que está te solicitando aquelas informações, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje apenas para te esclarecer aqui algumas informações a respeito de seguranças da Nubank, tá? Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like e qualquer dúvida, comentem também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho